Ela mexeu com minha mente, balançou no coração Que noguinha linda que me enche de tesão Tô até gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser fiel Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente, só pra ela não chorar Ela mexeu com minha mente, balançou no coração Que noguinha linda que me enche de tesão Tô até gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente, balançou no coração E na minha linda que me enche de tesão Tô até gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a perda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Eu passei a uma dança que vai virar Eu só posso Me senti no jeito Sonho pra ela Me senti no jeito Me senti no jeito Me senti no jeito